Foi o DJ que me falou e ele não tá de bobeira Fica essa bunda mulher, rasga na pica essa tua buceta Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quicar e não parar, ela se retravar e relaxar Ela quicar e não parar, ela se retravar e relaxar Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quicar, ela se retravar e não parar Quando ando bom de mandar, você sobe e você desce Quando ando bom de mandar, você sobe e você desce Passa roçando a xereca no chefe, passa roçando a xereca no chefe Doidona de balançada, faz tudo que a tropa pede Então roça devagarinho, então passa devagarinho Tá vendo o DJ do baile? É ele que é o chefe Então roça devagarinho, então passa devagarinho Tá vendo o DJ do baile? É ele que é o chefe Foi o DJ que me falou e ele não tá de bobeira Fica essa bunda mulher, rasga na pica essa tua buceta Fica com a bunda mulher, rasga na pica essa tua buceta Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quica e não parar, ela senta na vara e relaxa Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quica, ela senta, ela quica na vara e não parar Quando ando bom de mandar, você sobe e você desce Quando ando bom de mandar, você sobe e você desce Passa roçando a xereca no chefe, passa roçando a xereca no chefe Então roça devagarinho, então passa devagarinho Tá vendo o DJ do baile? É ele que é o chefe Então roça devagarinho, então passa devagarinho Tá vendo o DJ do baile? É ele que é o chefe Ele é o trem, pô É ele que é o chefe Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado